Garimpeiros retomaram a prática ilegal de extração de ouro no garimpo da serra em Aripuna. Vídeos mostram diversos maquinários em constante execução no local, que já havia sido desarticulado em 2019 pela Polícia Federal. A situação gera preocupação porque, além dos impactos ambientais, provoca problemas sociais na região. Segundo as forças de segurança, a presença do garimpo ilegal provoca aumento nos índices de homicídios, tráfico de drogas e prostituição. Além disso, pode sobrecarregar o sistema de saúde, uma vez que a pandemia do novo coronavírus vive sua terceira onda no estado. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos. Música Música